A Câmara Municipal de São Paulo deve decidir hoje se mantém um hospital para atletas em funcionamento. Reportagem de Marcela Lorenzetto. O jogador de futebol americano Bruno Wintzer rompeu o ligamento cruzado inferior no ano passado. Sem convênio médico, soube que só poderia fazer exames na rede pública para descobrir o problema em seis meses. Cirurgia, só depois de um ano. Já estava quase desistindo quando descobri o Centro de Traumato-Ortopedia do Esporte, coordenado pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Conversei com o médico na segunda e numa sexta-feira eu estava sendo internado para cirurgia. Então realmente foi uma surpresa, foi um milagre numa época muito obscura na minha vida de atleta. Olha, se esse lugar tivesse fechado na ocasião em que eu procurei, eu não sei nem se eu estaria andando normalmente. O SET, como é conhecido o Centro de Ortopedia, atende principalmente atletas, mas também qualquer cidadão, exclusivamente pelo SUS, ou seja, de graça. São dezenas de médicos, residentes, estagiários e pós-graduandos, a maioria voluntários, responsáveis por mais de 1.600 atendimentos por mês. Mas o futuro do local está ameaçado. Isso porque um projeto de lei, que deve ser discutido hoje na Câmara dos Vereadores de São Paulo, pode mudar a concessão do terreno onde o centro funciona há 10 anos. Enviado pela gestão Bruno Covas no ano passado, o texto quer melhorar o rendimento de espaços públicos ociosos. A Unifesp quer manter o SET no local onde funciona atualmente, no antigo Clube Adamos. No entanto, o comando do 8º Distrito Naval, que fica na região, também mostrou interesse no terreno. O vereador Pólice Neto, do PSD, explica que cabe à Câmara decidir o destino do local. Qual das finalidades entre aquilo que é apresentado pela Marinha e o que é apresentado pela Unifesp, o Hospital São Paulo, mais importa a população de São Paulo? É o resultado social deste debate, desta pesquisa realizada pela Câmara Municipal, que teremos a melhor solução. Portanto, é melhor para a cidade ter um serviço médico e de educação, portanto, a Unifesp ou a Marinha instalada nesta área pública municipal. É esse debate que a Câmara tem que fazer. Médicos, fisioterapeutas e profissionais que atuam no SET pedem que os vereadores conheçam o trabalho realizado no local e avaliem se os serviços devem ou não continuar. O doutor Alberto Pocchini, que é chefe da disciplina de medicina, do esporte e atividade física, explica que mesmo a troca de terreno seria prejudicial para o ambulatório. Caso nós tenhamos que sair, esses atletas, esses praticantes de atividade física que não têm estrutura de atendimento, com certeza vão ficar bastante deficientes, né? Em função de qualquer outra estrutura que formos em outro terreno, não tem ainda uma estrutura montada como nós temos aqui, de atendimento, de ensino, de assistência, de pesquisa, tudo que se faz dentro da universidade. Nesta terça-feira, alunos de medicina da Unifesp, médicos e profissionais se reuniram para protestar contra o possível fechamento do centro. A paciente Itainara Silva, que luta judô e se recupera de uma lesão no joelho, espera que a situação se resolva. Eu acho que tirar, tirar é complicado, ele deveria ceder mais locais, né? Para estar montando, porque é assim, tem pessoas daqui de São Paulo que vêm para cá e tem pessoas de fora que vêm buscar, né? Então, a demanda é muito grande, então não é tirar, é colocar mais, né? O Centro de Traumato Ortopedia do Esporte fica na rua Estado de Israel, número 636, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo.